MÚSICA 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 Cristiano, boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida. Estou batalhando para ser aprovado a redução salarial de vereadores em até 50%. Isso iria gerar uma economia de quase 600 mil reais. Esse valor poderia ser alocado às pastas da saúde, educação, etc? Ou não? Depende. Eu vou explicar uma coisa para você, Fabiano. A Constituição Brasileira, o orçamento da Câmara Municipal é previsto constitucionalmente. É um valor fixo. 6% do orçamento municipal vai para a Câmara de Vereadores. Então, de toda a arrecadação do município, 6% vai para a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, com esse orçamento, ela administra a Câmara, os salários, os servidores, faz concurso público para a Câmara, enfim. É ela quem administra. E existem, em alguns momentos, que algumas Câmara de Vereadores, aliás, não é somente Câmara de Vereadores, são os parlamentos municipais, estaduais, a Câmara dos Deputados, a Câmara do Vereador, recebe um orçamento de 6%. E existem, em alguns momentos, que sobra dinheiro, e aí a Câmara, ela devolve esse dinheiro para o orário público, como doação. Ela faz um documento e ela devolve para o orário público esse dinheiro, caso sobre. Mas você precisa entender o seguinte, é constitucional e quem faz a gestão desse dinheiro são os vereadores. Então, vamos lá, você entra na sociedade com um pedido para diminuir o salário dos vereadores, por exemplo, e aí isso passa, os vereadores apoiam. Diminuir o salário dos vereadores não significa que esse dinheiro vai voltar para a Prefeitura, que ele vai voltar para o orário público, porque o vereador pode diminuir o salário dele, tudo bem, mas ele pode manter esse dinheiro sob a administração da Câmara de Vereadores, para comprar veículos, para construir sede, para contratar funcionários para a Câmara, fazer concurso público para a Câmara. Então, na verdade, é um dinheiro específico da Câmara. 6% do orçamento do município é sob gestão da Câmara de Vereadores. Então, por isso que eu estou te falando, pode voltar para o município, gastar com outras coisas? Pode, como também não pode. Tanto faz. Aí os vereadores, então, muito além de baixar o salário, eu acho que a sociedade precisa entender isso, como é que funciona. O cidadão precisa entender que 6% do dinheiro da Prefeitura, do orçamento, dos impostos, vai para a Câmara de Vereadores, e a proposta mais adequada seria, em vez de baixar salário, tentar criar uma lei municipal para baixar esse valor de 6% para 5%, para 4%. Ok? Então, esta seria a melhor maneira. Porque o salário hoje, em tese, pode estar alto, tudo bem, mas daqui a alguns anos ele pode, esse valor pode ser significativamente baixo, e eles vão continuar aumentando os salários. Então, o que seria ideal? Um projeto de lei municipal, os vereadores entendendo que não precisam utilizar 6% e utilizarem apenas 4%, 3% do orçamento público. Então, essa seria a minha sugestão para vocês, que estão pensando em economizar dinheiro com Câmara de Vereadores. Ok? 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 Tchau, tchau.